Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, um vídeozinho mais curto pra vocês, ensinando aí como é que vocês fazem pra configurar um servidor pra jogar com um amigo. Por exemplo, ah, eu quero jogar um X1, eu quero alguma coisa com um amigo meu. Como é que eu faço pra poder configurar esse servidor? E não ter que alugar servidor e tudo, porque alugar servidor é caro. Depois da atualização de ontem do CS2, você agora pode entrar com um amigo. Porque antigamente, quando você tentava entrar com um amigo, os dois não entravam. Entrava você e ele caía, mostrava que você saía da lobby. E agora tem como entrar com um amigo, entendeu? Não precisa alugar servidor mais. Só que antes de eu ensinar pra vocês, cara, por favor, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil seguidores, 30 mil inscritos aí, fechou? Com dois pés na porta. E, rapaziada, pra quem não sabe também, eu tenho um canal que eu tô focando em fazer vlogs nele. E eu tô querendo fazer esse canal crescer, rapaziada. Eu posso contar com os de vocês? Correm lá e se inscreve com dois pés na porta também. O link do canal tá na descrição do vídeo aí, fechou? Ajuda o nosso canal de vlogs a crescer, porque vamos fazer acontecer, hein, família? Abrindo duro e dando firme, bem gostosinho, fechou? Rapaziada, vamos ensinar pra vocês aqui como é que vocês vão fazer isso. Primeiramente, você vai vir aqui em jogar. E depois, rapaziada, vocês vão vir em modo treinamento. Vem aqui em treinamento. Daí você seleciona um modo. Mas, recomendo que no X1 façam o seguinte. Vem aqui em competitivo. Competitivo, beleza. Aí, rapaziada, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão procurar o seu amigo. Nossa, eu quero convidar o meu amigo. Se você já tem um cara na sua lista de amigos, é só você clicar aqui nele e clicar em convidar. Pronto. Aí ele pega e aceita o convite. Aceitou o convite, entendeu? Aí ele entra na sua lobby. Dito isso, é só apertar OK. Mas, pera aí, rapidão. Caso você não tenha o cara na sua lista de amigos, rapaziada, você vai fazer o seguinte. Você vai falar pra ele vir aqui, ó. Ô, Jubiscraude, vem cá, olha. Ele vai vir aqui nos amigos, tá ligado? Aí tem esse bonequinho aqui do lado. Clica no bonequinho. Clicou no bonequinho, vai aparecer isso na sua tela. Você vai clicar em copiar código. É só clicar. Aí ele vai clicar no código. Por exemplo, vou pegar o código aqui. Aí ele pegou o código lá, rapaziada. Aí, por exemplo, eu sou o cara que vou convidar. E ele vai me mandar o código. Aí você vai vir aqui, pegar o código dele e digitar, ó. Digitei o código dele. Aí na hora que você digita, aparece ele aqui. Aí você clica aqui e clica em convidar. Aí você pode convidar, caso você não tenha nos amigos. Aí, agora ele vai lá e ele vai aceitar a amizade. Ó, e ele vai aceitar o convite. Aceitou o convite? Ah, eu quero jogar, por exemplo, mirage. Clica no mirage e clica em ok. Entendeu? Ó, só avisar pra vocês que pra mim aqui o mapa tá carregando. Ele tá carregando. A pessoa que tá com o dono da sala, porque é o seguinte. O servidor tá sendo hospedado no meu PC. Pra mim, carrega primeiro. E depois pro donk, pro seu amigo vai carregar depois. Então, fiquem despreocupados com isso. Pra você é primeiro e pros seus amigos são depois. Entendeu? Beleza. Conectamos aqui agora. Estamos no servidor. Eu contra ele, entendeu? Aí, o servidor vai tá com configuração padrão, rapaziada. Eu vou colocar pra vocês aí na descrição do vídeo. Uma configuração de servidor de treino. Pra vocês poderem chegar com dois pés na porta. Aí, é só vocês colocarem o comando aqui. Dá ok e pronto. Servidor de treino. Pronto. Vai que você quer procurar uma tática. Quer fazer uma smoke. Quer fazer algo com seu amigo. Servidor de treino. Pronto, entendeu? Aí, o servidor você pode voar. Você pode fazer um tanto de coisa. Calma, eu consigo voar. Eu consigo fazer várias coisas e tudo. O comando que eu coloquei aqui, rapaziada. Eu coloquei o comando sem o raço da bala. Ó, por exemplo, quando eu atiro, você olha. Eu atiro e não mostra. Só que o raço da bala é fácil. Você vem no console, digita SV, underline, show, impact. Pra poder mostrar os impactos. Aí, você dá espaço e digita 1. Aí, vai mostrar a bala. Vai que vocês querem que mostre a bala, entendeu? Então, esse negócio é muito importante. Já ensinando pra vocês como é que vocês chamam um amigo. E também configurar um servidor, cara. A configuração é simples. Fechou? O comando já vai tá tudo pronto. Vou deixar o comando na descrição, na verdade. Com o show impact também. Vai tá com a bala. Ó, quem não quiser o show impact, é só desativar. Colocar do zero, fechou? E daí, é assim, rapaziada. Vocês podem configurar. E daí, olha que legal. Ô, Taru, e se eu quiser jogar mapa de oficina com o meu amigo? Tem como também, vou te mostrar. Vamos voltar lá no jogar, entendeu? Voltei aqui no jogar. Aí, eu vou vir aqui em mapa da oficina. E colocar, por exemplo, detrain. Aí, eu chamo o Donk. Com o meu amigo, mesma coisa. Só coloca no mapa da oficina. Chamou ele. Aí, ele vai entrar na partida, entendeu? Ele entrou. Coloca uma detrain aqui. Não, vamos colocar aqui, olha. Vamos colocar aqui um mapa de treino. A M Mushi 2. Beleza? E daí, tropa. É o seguinte. Na minha tela aqui, vai perguntar qual o modo que eu quero jogar. Competitivo. Coloquei o competitivo, dei pronto. Só que aí, rapaziada. É o seguinte. Lembra de um detalhe. Eu tenho esse mapa no meu PC. Só que o Donk não tem no PC dele. Então, na tela dele, vai aparecer o seguinte. Vai aparecer isso aqui, ó. Confirmar download da oficina. Então, ele vai ter que clicar em permitir. E vai baixar o mapa para ele, entendeu? Daí, baixando o mapa. Ele vai baixar o mapa. E daqui a pouco, ele vai conseguir conectar no mapa. Eu vou conectar por aqui. Conectei. Selecionei o TR. O Donk. Vai conectar daqui a pouco, lá, olha. E daí, ele seleciona o CT. Aí, tropa. O mapa já está configurado. É só vocês baterem um X1 honestíssimo. E aí? Quem é que vai conseguir gerar um X1, hein? Quem é que vai humilhar o parceiro, entendeu? Então, rapaziada. Não se esquece de deixar o like no vídeo aí. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Pra ajudar o canal a bater. 30k de seguidores aí, com dois pés na porta. Se inscreve lá também no canal de vlogs. O link está na descrição do vídeo. E também, rapaziada. Eu sei que muita gente aí gosta de um Valorantezinho. Pra quem não sabe, eu também jogo Valorant. Tô quase radiante já. Tem um canal de gameplay de Valorant. Tá alcançando quase 10 mil inscritos aí. Quem puder fortalecer lá também. Se inscreve lá, cara. O link dos canais tudo tá na descrição do vídeo aí. Fechou? Tamo no tudo demais. E espero ter ajudado. Família, é nóis. Open my eyes. Let me wake up. Penthouse. Shake up. Filling up. Day cup. You ready? Shit. Raise up. I'm ready for confetti. I'm partying till it's gone. How long we get it right? Uh.